Muito obrigado, Renato. Bom dia a todo mundo. Estou realmente bem feliz, bem animado de a gente estar junto aqui nesse Connect da IJALTA. Para quem não conhece, esse é um evento que a gente faz com vários destinos, em diferentes idiomas. Agora, em abril, nós já tivemos um Japão para falar da história do Japão como destino LGBT por um cara que é historiador. Foi sensacional. E agora vamos ter sobre a Itália, falar da Itália romântica para os turistas LGBT. E hoje estou junto aqui com o Renato, que está lá em Toronto, e o Leandro, que está aí no Rio de Janeiro. Vão me ajudar a fazer a apresentação aqui para vocês. Nós vamos dividir em três partes a nossa apresentação de hoje. Então, está sendo gravado para que a gente possa também divulgar, promover isso daqui a pouco para os outros que não puderam participar. Bom, por favor, Renato, o próximo slide aqui vai ser sobre a Disney. Espera aí que eu tenho uma figura aqui para fazer aqui. Espera aí, tirar o ódio. Vocês já viram o Disney Pride? A Disney Pride está disponível online, mas também você encontra em todos os parques da Disney. Tem uma área lá dedicada a peças em rainbow, roupa, camiseta e as orelhas do Big Mouse, claro. Durante a nossa reunião lá na Disney, que é a nossa reunião de planejamento, é um pouco do que a gente vai trazer hoje aqui para vocês. São os resultados desse planejamento, de assuntos bem importantes. Nós vamos trazer três projetos que são incríveis para nós, que é o Israelite Agol, é um evento virtual que eu vou falar para vocês também. O Renato vai falar sobre o Accredit. É a primeira vez que nós estamos trazendo aqui no Brasil a informação de um label super bacana. Deixa o Renato falar. E depois o Aleandro vai trazer todas as informações sobre a Osaka, sobre a nossa convenção, como participar, a melhor maneira de participar da nossa convenção. Oi, quem me chama? Oi, Fernanda. Vou pedir para desligar. Bom, durante a Disney, o que eu gostaria de trazer para vocês é que a Disney Destination, que é o nosso membro, Platinum, o nosso membro mais graduado entre os nossos patrocinadores mundiais. E a Disney trabalhava com quatro chaves, que eles chamam, foques, que eu diria a respeito à safety, segurança total. Isso é muito importante para toda a área da Disney. a cortesia do atendimento, o show, que realmente é fantástico, e a eficiência de tudo isso para vários países, vários turistas. E, em 2019, a Disney colocou a quinta chave, que foi a chave da inclusão. Nessa chave, além do LGBT, estão aí afrodescendentes, estão aí também pessoas PCDs, mulheres, 60 a mais. Então, é uma inclusão da Disney com relação a vários segmentos. Nós tivemos, durante a Disney, um visito a Holanda, que vai estar no WTM. Ele explicou para a gente como a situação da cidade com relação a receber turistas LGBTs. Foi super bacana. Tampa Bay e Kiss Me. Foram duas cidades também que participaram aí conosco, trazendo informação sobre a região. Esse QR Code que está aí na tela de vocês leva para um blog que todos nós, do staff da Israelitea, escrevemos a respeito da nossa... como foi a nossa experiência na Disney. Então, convido vocês, se vocês puderem puxar, mas daqui a pouco eu vou também colocar o link da URL. Por favor, Renato. Duas ações importantes que a gente vai fazer agora é o WTM, que começa agora dia 15, de abril, aqui em São Paulo. O WTM, pela primeira vez, vai trazer essa Rota da Diversidade. Então, por favor, se você é destino, ou tem estande no WTM, vocês podem participar dessa Rota da Diversidade que vai trazer... São três segmentos que nós vamos trazer esse ano, que é o afroturismo, o LGBT, e também turista para 60+. Então, a ideia não é premiar ninguém, a ideia é promover essas diferenças desses segmentos, dar luz a muitos projetos, porque nós vamos trazer cada estande que estiver participando, terá que trazer um projeto dentro desses três temas, ou dos três temas, isso que é o mais bacana. E, claro, pode participar dos três temas. Eu acho que é a primeira vez que nós temos isso no mundo. Eu nunca participei de uma feira que tivesse um roteiro dessa maneira. Eu sou muito orgulhoso de dizer para vocês que a InjaliTA é parceira do WTM. Nós estamos também participando do WTM África agora, com o Eco África. Nós trazemos um seminário enorme sobre turismo LGBT para a África, super bacana também. Depois podemos, né, Renato, passar esse contato para vocês participarem. E estarei agora em Santiago, representando a InjaliTA. Ah, é a primeira vez que o G-Network faz a sua convenção em Santiago, no Chile. Vai ser a primeira vez também que a InjaliTA vai estar participando no mercado chileno, onde nós já temos vários membros, né, de hotelaria, de receptivos, de operadoras que estão no Chile. E que agora a gente vai dar também essa visibilidade para todos eles. Por favor, Renato. Só um comentário, Clóvis, que eu queria fazer. Então, esses são os eventos que o Clóvis vai participar, mas eu gostaria só de adicionar aqui a InjaliTA como um todo. Então, todo o staff da InjaliTA participa de múltiplos eventos no mundo inteiro. Então, é muito interessante que vocês saibam que, por exemplo, ano passado foram mais de 60 eventos do trade que a gente participou o staff inteiro ao redor do mundo. Então, desde a Ásia, África, Europa, Américas. Então, é interessante porque, assim, é a representação que a gente leva da InjaliTA e também dos nossos associados para esses eventos, né? Então, eu só queria dar esse comentário. Não, perfeito. E a nossa participação no ITB de Berlim foi muito significativa. Nós tivemos, pela primeira vez, a Embratu se apresentando na área LGBT. Inclusive, o próprio Freixo fez a apresentação do Brasil como destino da diversidade e foi incrível para nós, né? Bom, agora também, essa é uma novidade que nós começamos no ano passado. Foi super bem sucedida o nosso primeiro evento e agora estamos com a segunda realização do IJTA Go. é um mercado virtual, né? Você, do seu escritório, do seu home office, vai poder conectar... São 30 países, né, Renato, que já estão presentes, né? Nós já estamos com um número bastante alto de inscritos, né? Os buyers são operadoras outbound, agências de viagem que participam como convidados e também, nesse ano, nós estamos trazendo a imprensa para participar, tá? E quem é supplier como Álvaro que está aqui, como Rafaela, Roberta, vocês podem ter um stand do destino do hotel de vocês para falar com esses agentes do mundo todo. São reuniões agendadas, você vai ter o seu tempo. O idioma, obviamente, vai ser de vocês dois lá, se forem dois brasileiros, se forem um americano que fala espanhol, aí vocês veem na hora lá. É claro que nós vamos conduzir tudo em inglês, né? São dois dias aqui de agenda e ainda concorre a prêmio, gente. Ainda tem, nós que somos brasileiros gostamos de um prêmiozinho, como o Leandro falou aqui há pouco tempo. Você pode ganhar 500 dólares de certificado de um bilhete aéreo, 1.800 dólares em um pacote de marketing para a sua empresa, que aí você vai fazer ao longo do ano. Com a EJLIT, nós temos muitas opções de newsletter, banners, várias opções que vocês podem utilizar do nosso marketing e uma renovação do membership para mais um ano conosco e o que é, acho que a cereja do bolo, um registro para a nossa convenção em Osaka. Tá bom? Também esse QR Code aqui leva vocês para a nossa página. Vocês também já podem saber quem são os buyers, quem são os suppliers, já podem ter uma ideia de como quais países, que empresas estão ali que podem interessar vocês. Por favor, então, aqui está o QR Code para vocês puxarem, mas vou também botar daqui a pouco aqui os URLs aqui no chat para todo mundo. Tá bom? Renato, da minha parte é isso. Agora entrego a palavra para você e vou ficar mudo aqui um pouco. Obrigado. Obrigado, Clóvis. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Renato Gagliardi, eu sou o diretor global de membership da IGLTA, brasileiro, como vocês podem ver, mas eu moro atualmente no Canadá e sempre que possível, sempre que eu posso, eu ajudo, eu adoro ajudar o Clóvis, o Leandro, me conectar com o pessoal aí do Brasil, é aquela nostalgia boa, né, que a gente acaba conhecendo as pessoas. Muitos de vocês eu acabo conhecendo também nos eventos, enfim, tive agora no ITB, como o Clóvis falou, conheci bastante gente no estande do Brasil, mas todos esses eventos nos quais eu participo, eu sempre dou uma passadinha no estande do Brasil, porque sempre tem um conzinho de queijo, sempre tem uma caipirinha e aí mata aquela saudade. Mas só para dar um update para vocês aqui no IGLTA Go, como o Clóvis falou, a gente começou recentemente, então, esse ano, por incrível que pareça, ele estourou, a gente está batendo recorde já, já são quase 100 inscritos entre buyers e suppliers. A grande novidade, como o Clóvis disse também, é que a gente tem mídia, então, para os suppliers, todos aqueles que são de mídia vão entrar como buyers, então, os suppliers podem ter reuniões e aí falar sobre, enfim, o destino, sobre qualquer coisa que seja palpável à reunião, mas o bacana é isso, a gente já tem mais de 50 suppliers e quase 50 buyers, então, corram, a gente já está com os appointment systems também abertos, então, para você fazer, e bookar os seus appointments, ele vai acontecer de 23 a 24 de abril, das 10 da manhã, horário do leste aqui dos Estados Unidos, até as 10 da manhã do dia 24, porque justamente a gente quer trazer todos os fluxo horários, então, a ideia é que a gente consiga trazer o pessoal da África, o pessoal da Europa, do leste da Europa, da Ásia, para conseguir fazer esse maior sucesso, o maior evento virtual que a gente já teve, já é, mas vamos fazer com que ele seja o maior sucesso da IGLTA desses eventos virtuais. E aí agora, falar um pouquinho sobre o programa IGLTA Accredited. Então, esse programa é um programa que a gente lançou ano passado também, é um programa que foi muito estudado antes da gente conseguir lançar, porque a ideia desse programa é que a gente trabalhe numa certificação de empresas que trabalham com o público LGBT. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem o nosso membership, então, a Associação IGLTA, e a gente tem o programa de Accredited. Eu acabo cuidando dos dois programas meio que em paralelo, mas esses programas são completamente independentes, é muito importante que eu deixe isso aqui, porque não é porque você é associado à IGLTA que você pode ser Accredited e vice-versa, o programa é completamente independente. Então, o que é esse programa? Ele é um reconhecimento do compromisso de inclusão e igualdade para os viajantes LGBT. Então, eu costumo dizer que você se associar à IGLTA é você entrar para a comunidade e começar a trabalhar com a comunidade. Se você não tem qualquer acesso, não conhece como é que se trabalha com essa comunidade, como é que eu posso promover o meu negócio para a comunidade, o primeiro passo seria se associar como membro da IGLTA. Porque aí você começa a conhecer, você começa a se conectar com as pessoas, você começa a entender o que é esse mercado, como eu posso trabalhar com esse mercado, quais são as necessidades. O segundo passo é o programa do Accredited, porque o programa do Accredited, ele realmente exige que você faça o trabalho. Ele atualmente, ele só é um programa destinado a acomodações, então é para hotéis, para, enfim, qualquer tipo de acomodação, negócio de acomodação, mas a ideia é que no futuro a gente cresça, faça que esse programa cresça, e que a gente consiga trazer todos os outros integrantes da indústria de turismo e, enfim, e viagens. É um certificado de padrão de ouro, porque é justamente isso, ele exige um reconhecimento, exige uma comprovação de tudo que é feito daquele hotel e é uma análise de oito critérios para que você tenha certificação. Esses critérios, eles são baseados nos oito pilares da marca. Então, a gente tem aí, vocês podem ver os pilares, diversidade, equidade, inclusão, políticas, comunidade, representação, transparência e sensibilidade. É interessante porque cada um desses pilares, ele é uma comprovação que o hotel tem que fazer para poder se certificar. E somente quando você consegue os oito pilares é que você realmente recebe a certificação da GLTA como accredited. Então, assim, a gente coloca ali que é uma aprovação tudo ou nada. Não quer dizer que se você entrar para o programa, você, enfim, aplicar para o programa e você não conseguir isso, que você não vai conseguir mais. A ideia é que a gente faça o procedimento com vocês e que vocês tenham todo esse acompanhamento da GLTA até que você consiga fazer. O programa, ele está fazendo um ano, acho que ele fez um ano agora. A gente tem já alguns hotéis que estão certificados, totalmente accredited. Eu sempre quero falar acreditados, mas acho que está errado essa palavra. Mas, e tem muitos hotéis que ainda estão no processo. Então, a gente ainda está fazendo esse acompanhamento junto com a empresa, que é uma empresa terceirizada que faz junto com a GLTA a análise, até mesmo porque a gente não quer ter qualquer comprometimento. Então, se é a empresa terceirizada que faz essa análise justamente para não ter qualquer ligação com a GLTA, para ser completamente unbiased, que a gente fala em inglês, que é para não ter nenhuma interferência, digamos assim. É uma declaração dos esforços de inclusão que estão em vigor, ou seja, é naquele momento daquele hotel, por isso que a gente tem uma renovação anual, que a gente tem que sempre fazer uma reanálise para ver se o hotel continua cumprindo com os oito pilares e é disponível para a empresa de hospedagem apenas, como eu já falei. Então, como é que surgiu o programa a GLTA Accredited? Ele foi, a gente fez uma série de focus groups, então a gente entendeu realmente do pessoal do mercado, entre as grandes lideranças de empresas de hospitalidade, muitos dos quais são nossos global partners, então o pessoal, enfim, da Core, pessoal da Hilton, pessoal da Marriott, além do nosso Board of Directors da GLTA, o Board da GLTA, que é composto com esses líderes de empresas globais e justamente para que a gente consiga, a gente teve esse estudo todo que foi feito para que a gente chegasse nesses oito pilares que fosse assim, não, agora a gente tem realmente uma ideia bacana de como analisar um hotel do início ao fim, então o custo para você se certificar pela GLTA, ele tem uma taxa de 299 dólares, que é essa taxa, a taxa anual, você paga para fazer uma reanálise, como falei, uma reavaliação, e tem uma taxa administrativa única de 200 dólares quando você faz a application, quando você aplica para esse programa. Duas coisas que é importante falar, uma eu já comentei, que é o accredited, ele é gerido separadamente da adesão de membros, de associação à GLTA, justamente para que não tenha qualquer tipo de interferência de um ao outro, ou de outro a um, para ser totalmente independente, obviamente que é o quanto mais você se engaja com a GLTA, seja como associado, seja como accredited, melhor, porque você vai estar realmente coberto e tendo toda essa ajuda, esse suporte que a gente pode dar de todas as maneiras, mas você pode escolher entrar somente com o accredited ou somente como membro da GLTA. E o segundo ponto é que o accredited não é um programa de treinamento, o treinamento é um dos pilares, é um dos pontos que é analisado durante essa avaliação, que tem que ter um treinamento, mas ele não é um programa de treinamento, então ele só faz essa avaliação efetivamente dos pontos que são necessários à comprovação. Então aí os benefícios, o primeiro é a vantagem competitiva para as empresas, eu acho que no mundo que a gente vive hoje, onde a gente tem avanços do mercado, do segmento LGBT, mas ao mesmo tempo a gente tem contra-avanços no mundo inteiro, a gente tem obviamente países que são super desafiadores para você ter um negócio LGBT, mas ao mesmo tempo a gente tem países que são super avançados como Estados Unidos, que tem leis sendo passadas e enfim, coisas acontecendo que são de outro mundo. Então a ideia é justamente para que esses hotéis possam se inserir em mercados como esse e falarem para o mercado, olha, nós somos realmente um hotel que é welcoming, que é que vocês são bem-vindos no nosso hotel e não é a ideia só do bem-vindo de ter um stickerzinho na janela falando, olha, aqui é LGBTQ friendly, não, a gente fez um trabalho que a gente conseguiu demonstrar, a gente tem um treinamento da nossa equipe, a gente tem políticas que são praticadas tanto para os nossos hóspedes quanto para o nosso staff que demonstram o quão esse hotel é seguro. Um dos pontos do porquê isso também é que 71% dos viajantes LGBT o número um, o concern, o problema que eles veem é a segurança, então visando justamente nesse ponto da segurança, então quando a pessoa vê que aquele hotel é certificado pela IGLTA, ele vai saber que aquele hotel fez todo um procedimento interno de políticas e treinamento para poder atender o viajante e não somente falar, nós somos friendly, nós somos welcoming. Então, obviamente você ter o acesso também aos viajantes LGBT através da IGLTA, usar o logotipo da IGLTA Accredited, então isso é um ponto importante, até mesmo pelo reconhecimento do hotel e pelos esforços que foram feitos, além de tudo a gente tem também sessões específicas do site que são utilizadas para a IGLTA Accredited, acesso a pesquisas sobre turismo LGBT, acho que isso é muito importante, se você quer aprender, entender como esse mercado funciona, a IGLTA é um ponto primordial desses recursos, então acho que é super bacana vocês terem acesso a esse tipo de coisa para continuar o aprendizado, o treinamento e tudo mais. E obviamente promover uma indústria, uma sociedade mais diversificada e inclusiva, acho que no final das contas esse que é o ponto principal, como eu falei no começo, a gente tem um mundo batendo de todo lado, então a gente tem que bater também para poder mostrar que nós somos sim inclusivos, nós somos diversificados e nós vamos trabalhar com esse mercado. O status do programa hoje, então hoje, como eu falei, o programa ele completou recentemente um ano, a gente tem 17 propriedades que são totalmente certificadas, que passaram pelo processo completo, dessas 17 a gente tem um grupo hoteleiro inteiro da Índia, para vocês terem ideia, que é o Lalit Properties, eles têm 12 hotéis que foram totalmente certificados e além disso, a gente tem alguns outros hotéis que estão de grupo, o grupo inteiro do hotel está sendo, está no processo, então a gente tem o Red Carnation, por exemplo, que as 17 proprietárias deles estão no pipeline, a gente tem, enfim, e mais 45 propriedades que estão representando hoje 15 países e mais de 5 continentes diferentes, então a gente tem pessoas que estão no Japão, a gente tem pessoas na Europa, a gente tem pessoas na África, a gente tem pessoas nos Estados Unidos, no Caribe, na América do Sul, então a ideia é que a gente consiga realmente criar uma comunidade internacional de negócios que são welcoming para o mercado LGBT, e as oportunidades é que a gente está, enfim, assim que a gente montar os primeiros 50 hotéis que foram certificados, a gente vai ter toda uma oportunidade de marketing, que a gente está chamando de First 50, quando a gente atingir esses First 50, esses primeiros 50, a gente vai ter uma página de destino específica para a IGLTA, falando sobre os hotéis, a gente vai ter apoio de marketing e extra visibilidade, não só no website, através dos esforços de marketing que a gente faz da IGLTA, press releases que vão ser montados para todos os hotéis, então aí fica uma oportunidade para aqueles hotéis que ainda não fazem parte ou que não conseguiram entrar muito nesse mercado ainda para que possam fazer. Acho que o Brasil é um hotel, é um hotel, desculpa, é um destino que é fantástico, é um destino muito LGBT friendly, a gente conhece, a gente sabe, mas a gente sabe também que tem muitos desafios em muitas regiões do país, então acho que é muito bacana esse tipo de programa para essas regiões. Indo para o próximo aqui, bom, agora só falando um pouquinho de como a gente pode dar esse suporte da IGLTA para os nossos hotéis que são accredited e para também os nossos associados no mundo inteiro, então acho que o grande ponto da IGLTA é que a gente conecta pessoas, a gente tem uma rede mundial de negócios com mais de 13 mil contatos de negócios no mercado de hotelaria, turismo, viagens e a gente conecta essas pessoas e para que a gente consiga fazer isso a gente precisa ter pessoas no mundo inteiro, então é muito bacana a gente ver um mapa como esse onde a gente tem hoje são 26 pessoas em mais de 14 países diferentes que fazem parte do staff da IGLTA e que podem providenciar esse suporte. E eu digo aqui que se você é um associado da IGLTA que trabalha com Clovis, enfim, obviamente o Clovis ele vai te dar o apoio como ele sempre deu que é fantástico, mas você precisa, sei lá, falar com alguém da Índia porque tem um cliente que está indo para a Índia ou tem alguém que vai para a Índia, a gente tem três pessoas na Índia que podem fazer toda essa conexão, que podem ajudar, assim como na África, assim como na Europa, assim como na América Central, enfim, na América do Sul, Colômbia e acho que essa é a ideia, mostrar que a gente realmente é uma empresa muito global e que a gente pode providenciar esse suporte de uma forma bem interessante para todos os nossos associados e para os hotéis que são parte do Accredited. E aí o último aqui é só para mostrar a nossa equipe de Membership e a equipe de Accredited, né? Então, essa é a nossa equipe hoje, muito feliz, eu sou muito orgulhoso de poder mostrar, acho que há dois anos atrás a gente não tinha, acho que nem metade, né, Clovis, dessa equipe desse tamanho, então é muito bacana ver como essa equipe está crescendo e como a gente pode trazer muita experiência, perspectiva, pessoas de backgrounds diferentes, então, e para montar um sistema bem bacana para vocês. Bom, então a gente tem aqui a Sonali, a Sonali, ela é da Índia, ela é a nossa Accredited Coordinator, ela é a coordenadora de Accredited, então qualquer coisa que vocês precisem, a Sonali vai estar 100% do tempo focada em ajudar. A Tatiana, a Tatiana, enfim, é a nossa coordenadora de Membership, também dá o apoio para todo mundo que é associado, se você precisar de qualquer coisa, obviamente, Clovis está junto, mas, enfim, e aí os nossos Membership Managers espalhados pelo mundo, Clovis, que está no Brasil, mas cuida do Brasil, toda a América do Sul, basicamente Portugal, a gente tem o Júlio, que é colombiano, mas mora na Itália, então ele cuida da parte sul da Europa, o Parth, que fica baseado na Índia, Virginia, que é a mais nova contratada, que fica baseada no México, também um mercado super bacana, muito similar ao Brasil, em várias questões, a Martina, que fica na África do Sul, o Robert, que fica na Alemanha, em Munique, e cuida dos países que falam alemão na Europa, e a nossa equipe de finanças, que está sempre apoiando ao Membership, que acho que vocês já devem ter algum momento em contato com eles, que é o Tony Warner, é o nosso VP of Finance, e o Eduardo Devia, que é o nosso Finance Coordinator. E é isso, acho que agora eu passo para o Leandro, o Leandro continua a apresentação, e, bom, a gente se fala daqui a pouco. Bom, Renato, obrigado Renato, obrigado Clóvis, obrigado pessoal por estarem aqui para a gente, prazer, uma honra ter vocês aqui conosco, vocês estão me ouvindo bem, todo mundo está me ouvindo direitinho? Só vou testar o áudio, maravilha. Bom, pessoal, para quem não me conhece, sou o Leandro Aragonês, sou o gerente de engajamento do Departamento de Parcerias Globais e patrocinadores da Convenção Global da EGLTA, e é um prazer, uma felicidade falar dessa convenção, porque desde eu conheci, quando eu trabalhava na Embratur, em 2018, eu fiquei absolutamente encantado com a convenção, por ser extremamente profissional, trabalhando com uma causa muito séria, mas também ao mesmo tempo um sentimento de união, pertencimento, porque está todo mundo junto por uma mesma causa e é muito importante. Então, eu registro aqui novamente meu apoio e meu agradecimento a todos vocês por estarem juntos nessa causa, que é, sem dúvida, extremamente relevante para essa sociedade, como o Renato falou, não só a indústria, mas para uma sociedade como um todo. Pode passar, por favor, Renato. Então, essa nossa convenção vai ser histórica, vai ser a primeira vez que a gente está indo para a Ásia, ano passado foi histórica porque a gente quebrou um recorde de participantes, esse ano vai ser histórica por a gente estar indo para o Japão pela primeira vez na Ásia, e só antes de falar um pouco da convenção, eu quero falar só alguns pontos que são do interesse de vocês, tem diversos pontos da convenção, mas eu selecionei alguns que pudessem ser mais relevantes para vocês, mas antes eu quero explicar por que a gente escolheu Osaka, por que Japão. A Osaka tem feito um trabalho com a EGLTA desde 2018, e Osaka tem liderado nas questões do direito LGBT como um todo por diversos motivos, eles têm uma iniciativa que é o Visit Gay Osaka, que é do nosso grande amigo Shintaro, que pertence ao CVB de Osaka, da cidade de Osaka, junto à prefeitura, Câmara de Comércio. Então foi a primeira cidade do Japão que teve essa iniciativa focada no turismo LGBT. Também Osaka, como pioneira, foi a cidade que elaborou uma espécie de parceria entre os mesmos sexos, não é um casamento, mas é algo como que, por exemplo, um casal consegue fazer uma visita no hospital por ter esse tipo de parceria. Então são tentativas, são iniciativas que Osaka como um todo consegue fazer para fomentar o direito LGBT no Japão. Eles são pioneiros, são líderes. E vale também dizer que Osaka, vocês que conhecem Osaka, eu não conheço o Japão por questões de visto, mas Osaka é conhecida por ser mais friendly, mais divertido, eles são mais extrovertidos. A gente tem estudado bastante, tem até um livro aqui que o John deu para a gente na nossa conversão, tenho visto vídeos, tenho estudado, tenho lido bastante sobre a cultura do Japão e a gente realmente tem esse conhecimento que os japoneses são mais frios, são muito comprometidos na hierarquia, são muito pontuais, são muito sérios, mas em Osaka eles se destacam por ser um pouco mais amigáveis, um pouco mais extrovertidos, inclusive os comediantes do Japão são, a maioria são de Osaka. então tem essa grande combinação inclusive com a nossa convenção, que é muito séria, muito profissional, mas também muito divertida ao mesmo tempo. Sem falar, claro, da grande diversidade cultural que Osaka tem. Renato, por favor. Então, só falando para quem não conhece a convenção da EGLTA, mas só retomando, é a maior e mais importante convenção de turismo LGBT do mundo, a gente tem oportunidades educacionais com palestras, painéis com CEOs, empresas líderes, como o Clóvis falou, Delta, Disney, Accor, Marriott, Hyatt, grandes, que são nossos parceiros globais e também grandes apoiadores do turismo LGBT, só na EGLTA, na plataforma da EGLTA, junto com os nossos parceiros globais e com vocês, membros, a gente consegue alcançar mundialmente mais de 4 milhões de viajantes LGBT, é um grande número, um número expressivo e totalmente no segmento, e como eu disse na edição anterior em Porto Rico, a gente teve esse recorde de mais de 700 participantes de 36 países e esse ano a gente não vai, obviamente, ter esse número porque é a primeira vez que a gente está indo para a Ásia, mas a gente está planejando ter em torno de 400, 450 participantes, por favor, Renato, e os participantes dessa convenção, em sua maioria, são mais de 50% tomadores de decisão, CEOs, diretores, presidentes das empresas que participam, o que potencializa a qualidade do networking que você faz na nossa convenção, por eles serem de um cargo tão alto e você fazer essa ligação com eles, a possibilidade e eficácia do seu networking é muito mais valiosa, e as empresas que participam da nossa convenção são muito variadas, todo o trade turístico, a cadeia produtiva do turismo participa da nossa convenção, São de Chino, CDBs, como a Embratur já esteve conosco, Mato Grosso do Sul, Rio é um grande apoiador nosso, Foz do Iguaçu, se eu falar todos aqui, eu vou falar de todos os destinos do Brasil, operadores, a gente de viagem, imprensa, mídia, o Tavinho teve conosco também ano passado, influencers, ou seja, cadeia toda do turismo, cadeia produtiva do turismo está presente na nossa convenção, é muito ampla e muito diversa, por favor, Renato, e destacando alguns momentos de networking que são relevantes para vocês nessa convenção em Osaka, a gente espera que vocês possam ir, os buyers, operadoras e agentes de viagem têm a possibilidade de aplicarem um formulário pelo site da convenção, idltaconvention.org, a gente pode passar tudo para vocês e lá vocês podem se inscrever nesse formulário e todas as despesas da viagem vão estar incluídas, as noites de acomodação, obviamente, a inscrição na convenção da EGLTA também. Quanto aos suppliers, aos fornecedores, tem essa possibilidade de se reunir com mais de 80 compradores que já são pré-qualificados, a gente tem uma empresa contratada, a JMG, do Reino Unido, para gerenciar o marketplace e no ano passado todos esses 80 compradores que foram pré-qualificados representaram um poder de compra de mais de 700 milhões de dólares, então uma representatividade muito alta. O prazo para a inscrição é até 19 de agosto e tem uma taxa diferenciada se fechar até o dia 30 de abril. Esse valor varia de acordo com o tamanho da sua empresa e organização. Outro evento relevante também é o Tourism Expo, é o chará do nosso Alex, que ele faz aqui no Brasil. A gente faz esse evento que é um almoço na quinta e na sexta-feira que é um intervalo das palestras principais. Pela manhã tem palestras, painéis com pessoas muito relevantes do turismo. A gente também busca trazer da região da Águia, por exemplo, para onde quer que a gente vai. A gente quer trazer a temática e o diálogo com a região local para que promova mudanças. O diálogo, a gente acredita muito que promove mudanças. Como já aconteceu, a gente acredita e espera que aconteça também. E nesse intervalo entre as palestras principais existe esse almoço, que é o almoço oficial da convenção e é a oportunidade que a gente tem que os participantes da convenção sejam os protagonistas, sejam expositores. Aqui nas fotos da direita vocês podem ver Booking, a Cor, a Louisville, um destino dos Estados Unidos, uma seguradora e estão expondo seus produtos, seus serviços para todos os participantes da nossa convenção. E de forma inédita nesse ano a gente vai trazer uma imersão mais da experiência que a gente quer trazer não só Osaka estar lá fora do hotel sendo de convenções, a gente vai trazer para dentro. Quem já conhece Osaka tem essa famosa rua Dotonbori, desculpa meu japonês se eu não falei certo, Dotonbori, que é o cartão postal de Osaka, que é toda esses letreiros grandes, toda a parte culinária que é extremamente famosa por Osaka, que antes era apelidada como eu disse a cozinha do Japão, que a face é tão extrovertida assim. Então a gente vai trazer essa temática do Tourism Expo and Lunch para dentro de casa. E é a chance dos participantes como eu disse serem protagonistas desse momento e se comunicarem com todos os participantes da convenção. Por favor. E o aéreo a gente sabe que é um lugar longe, um lugar às vezes caro também e a gente fez uma parceria com a Sky Team que participa junto com a Delta que é a nossa parceira global além de outras 18 companhias aéreas. A gente tem aí tarifas diferenciadas com desconto no período de 11 de outubro a 4 de novembro para os aeroportos de Tóquio e Osaka. Caso você queira ir para Tóquio e depois ir para Osaka, tem um trem-bala, são opções fáceis para você ir para Osaka, um ao outro é muito fácil se conectar. E pelo site da convenção você consegue ter o código de desconto para que consiga emitir essa passagem com preço diferenciado. De novo, qualquer dúvida, eu sei que são muitas informações rápidas, fale com a gente e a gente atende você imediatamente. Por favor. Bom, o nosso hotel oficial é o Swiss Hotel Osaka e um dos motivos que a gente escolheu esse hotel, por favor, é que ele faz parte do Accor, que é o nosso grande platinum parceiro global que a gente tem um grande orgulho de trabalhar com eles também, a sede na França, não só na França como em outros lugares também, a Antonieta aqui do Brasil junto com o Raul, a Laís, o pessoal do Brasil na América do Sul apoia bastante na América do Norte. O trabalho que a Accor faz é incrível, a gente admira muito, a gente é muito honrado pelo apoio que eles dão à IGLTA e toda a comunidade de turismo LGBT. Aqui, eles também são um hotel credenciados, né, Renato? Seria esse o termo, talvez, mas, enfim, que a gente possa usar para o programa que o Renato estava falando, eles já são credenciados pela IGLTA, o que comprova que eles estão absolutamente aptos para receber a comunidade, todos os viajantes. Eles têm um comitê de diversidade interno no hotel, eles promovem dicas para os viajantes LGBT, então eles estão mais que preparados, além de ser a categoria premium, luxo da Accor, para atender com eficiência a todos os nossos participantes da convenção. Só um detalhe aqui que você falou que eles são credenciados, né? Então, eles foram um dos hotéis que em duas semanas eles conseguiram o certificado de Accreditation com a IGLTA, eles já tinham praticamente tudo pronto, o treinamento estava pronto, todas as políticas internas, tudo certinho, e antes mesmo do BID ser aceito, né, e tudo mais, eles já estavam com esse processo pronto. Então, assim, foi uma iniciativa que eles tiveram antes mesmo para poder já chegar com o BID para receber a convenção da GLTA já com, não só associado ao membro da GLTA, mas também como IGLTA Accredited. Só esse comentário. Perfeito, perfeito. Obrigado. É um case de sucesso, né? Por toda, por todos, exatamente. Bom, aqui são algumas tarifas também, eles têm algumas tarifas diferenciadas para os participantes da convenção, esses valores estão em ienes do Japão, mas convertendo ao single dá aproximadamente 180 dólares, o double dá aproximadamente 200 dólares, e o Swiss Junior ele dá aproximadamente 300 dólares e não muda para o double. Então, caso que ele levar mais uma pessoa e dividir o quarto, fica 150 dólares a diária para cada um nesse double quarto maior ou 180, 200 dólares, tá? Pelo site da convenção você consegue ter acesso a esses códigos ou mande uma mensagem para a gente, WhatsApp, e-mail, a gente responde. Por favor. Claro, claro. Desculpa, querido. Não, eu queria só voltar aí até o que realmente é bem importante você ficar hospedado onde acontece a convenção, porque você elimina alguns custos que são os custos do transporte, custos de chegar, de já estar dentro do hotel. E o hotel lá em Osaka ele tem uma localização maravilhosa, ele está conectado abaixo do lobby, digamos assim, com o metrô, com saídas. você do hotel já se localiza na cidade de uma forma incrível, sai para passear, para caminhar, então é um hotel que realmente vale muito a pena pensar sobre esse assunto de se hospedar lá com eles. Excelente, obrigado, Clóvis. Inclusive, se conecta com o aeroporto, do aeroporto você consegue pegar o metrô, e a saída. Fora que as possibilidades de networking, se você ficar no hotel da convenção, você maximiza as oportunidades de aproveitamento. Bom, aqui, rapidamente, esse acordo que o Brasil e o Japão tiveram recentemente, esse princípio da reciprocidade, o Brasil isentou os vistos para os japoneses, e os japoneses isentaram os vistos para os brasileiros desde setembro do ano passado, e eu até botei um print aqui do próprio embaixador do Japão do Brasil dizendo que não precisa de nenhum procedimento ou trâmite para ter o visto para o Japão. O visto para o Japão, inclusive, podia ser alguma trava para alguma viagem, eu mesmo já estava na Ásia uma vez, queria visitar o Japão, mas eu tinha que retornar ao Brasil para visitar, para tirar o visto, então retornar ao Brasil, então você pode imaginar a quantidade de pessoas que tiveram esse intensivo, agora, obviamente, vai facilitar bastante, sem falar que isso também facilita a entrada dos japoneses aqui no nosso Brasil. Então, só para falar rapidamente que existe essa isenção de vistos, e é óbvio que a gente também recomenda que a gente sempre fique de olho no site das embaixadas, dos consulados, caso altere alguma coisa, e caso altere a gente fique sabendo, a gente vai comunicar imediatamente. Essa ligação também seria para as pessoas de Portugal, eu chequei com o pessoal da embaixada, tudo certo, eles não precisam de visto também, apenas a passagem, está tudo bem, não precisa daqueles trâmites, itinerário ou comprovações, é só pegar a passagem e embarcar. Por favor? Experiências turísticas, eu já coloquei aqui para ilustrar, o famoso, ilustre, mão de Fuji, e característico do Japão, só para dizer que nós estamos trabalhando com nossos parceiros locais do Japão, não só de Osaka, mas também de Tóquio, Kyoto, outros lugares do Japão, para que os participantes consigam explorar o máximo que puderem, seja lazer, seja para vocês divulgarem seus clientes, eu mesmo vou chegar antes, quero ficar depois para explorar, e isso, eu tenho um estilo meio nômade de ser às vezes, então, eu já estou planejando ficar um pouquinho por lá, e assim que a gente tiver definido os pacotes, dicas de viagem, preços diferenciados, nós vamos promover no nosso site também divulgar para vocês, então, fique atento, a gente não tem nada fechado ainda, mas a gente está trabalhando nisso, e vamos divulgar, e só uma informação que eu acho que é bacana, só para enfatizar como a gente está trabalhando junto ao governo de Osaka, que eles alteraram a data da parada LGBT deles, para justamente coincidir com a nossa convenção, assim que a nossa convenção vai acabar no dia 26 de outubro, no dia 27 de outubro tem a parada LGBT deles em Osaka, e eles alteraram essa data justamente por conta da nossa convenção, só para vocês verem como é um trabalho a quatro mãos, muitas outras mãos, para que faça esse impacto de fato na comunidade, no Japão, para que reverbere numa, como a gente falou, numa indústria, mas numa sociedade mais diversa e mais inclusiva para toda a nossa comunidade. Por favor? Só para finalizar, esse aqui é o nosso time, o time com quem é um trabalho, grandioso, grandiosas pessoas, Clark, que fica em Paris, a Kef, Estados Unidos, Antonella Colombe, Nípolo Itália, e eu no Rio de Janeiro, a gente trabalha junto com os patrocinadores da convenção global e também os parceiros globais, com quem a gente tem muito orgulho, muita honra de trabalhar, como também agradeço, novamente, todo o apoio de vocês para essa causa, é muito importante, ter empresas, organizações, instituições como vocês, e profissionais levantando essa bandeira e realmente faz a diferença. Então, eu agradeço imensamente o apoio, qualquer dúvida, eu sei que são várias informações, às vezes é difícil digerir tanta coisa, mas fale comigo, com o Renato, com o Clóvis, ou qualquer pessoa da GLTA, a gente está aqui à disposição para vocês. Tá bom? Obrigado, Clóvis, Renato, com vocês. Leandro, nós, aqui no Brasil, nós temos alguns preços especiais para se registrar, certo? A diferença é que, nós temos uma área especial para os buyers, que são operadoras e agências outbound, só para esclarecer isso, não são receptivos, que são, como você já falou, convidados nossos. Os suppliers que gostariam de participar com stand e dentro dos eventos, também essa informação, ela já está disponibilizada também da parte de patrocínios e tudo, não é? Sim, tudo disponível. A gente tem um deck de patrocinadores e também dos suppliers também já está tudo no nosso site. A gente pode passar o link para todo mundo depois da ligação para que eles tenham problema. Isso, ótimo. É porque, é só para todo mundo entender que você pode se registrar aí na convenção e participar como um congressista, ou seja, participar de todos os eventos, participar das refeições, dos coquetéis e tudo mais, principalmente estar lá no seminário. Mas você, como destino, como hotel, como um produto para apresentar, como os nossos amigos aí do Pantanal que querem apresentar os cruzeiros LGBTs, essa é a grande oportunidade. São dois momentos que nós temos na convenção que são muito importantes. Buyer Supplier, que você vai ter a sua mesa, vai poder conversar aí com países do mundo todo, mais de 30 países também sempre presentes. E na hora do almoço, como o Leandro falou, na hora dessa expo, você tem uma mesa, você vai estar ali falando com todo mundo. A ideia desse ano é que as pessoas possam cada vez transitar mais dentro desse espaço. No ano passado, nós tivemos a Embratu com uma área que foi super bem sucedida. O Alex estava com o evento dele e o Marcelo com a MH2. O Brasil estava representado com três empresas na hora do Expo LGBT. Exatamente. Bom, desculpa, eu queria só completar isso porque eu acho importante as pessoas entenderem que você pode ser somente um congressista, mas também levar a sua empresa para apresentar lá. Essa que é a diferença que às vezes as pessoas se confundem. E um comentário só que eu queria fazer, desculpa, Leandro, de cortar. Uma coisa que é bacana também do... Assim, eu já... Sempre trabalhei na área da hotelaria, então eu participei de vários eventos no mundo inteiro, todos esses grandes eventos e tal, mas acho que eu nunca tive num evento como o evento da EGLTA. E o porquê... E assim, já fui em outros eventos que são voltados para o mercado LGBT, mas a grande diferença do nosso, da nossa convenção, do Buyer Supplier Marketplace, é que nós temos pessoas que são especializadas no mercado LGBT. Então você vai falar com buyers que vendem para esse mercado, que somente trabalham com esse mercado, você vai falar com a mídia que somente trabalha com esse mercado, então são pessoas que são completamente especializadas. A grande diferença é essa, que eu acho que é muito bacana. Se você realmente quer trabalhar com esse mercado, não tem lugar melhor para você aprender sobre sendo um congressista e ao mesmo tempo fazer negócio com empresas que são especializadas para trabalhar com esse mercado. Excelente ponto. Belmond, por exemplo, né, o Belmond, a mãe da nossa Copacabana Palace, por exemplo, tem um setor específico de LGBT, eles estão sempre na nossa convenção, que também é daquele hotel maravilhoso do Pós-Iguaçu. E duas informações aqui só para a gente fechar, só a título de curiosidade, a próxima convenção, a gente sabe que Osaka, Japão, é distante, mas também é um mercado muito interessante, muito importante, principalmente agora pela isenção de visto, não tem essa facilidade aí de passageiros, então é importante fazer negócio com eles também. Mas para informar vocês, 2025, uma convenção vai ser em Palm Springs, nos Estados Unidos, já foi anunciado, que a gente tem países na América do Norte e outra região do mundo, em 2026 vai ser em Sevilha, na Espanha. Tá? E, Clóvis, você quer falar sobre o sorteio? Ou Renato, vocês querem comunicar? Eu, Renato. Tá, então... Leandro, desculpa te interromper, se você puder só repetir, porque eu acho que, enfim, seja importante a gente reinterar aí os valores não só como congressista, mas como expositor também, né? A gente tem algumas empresas aqui, parceiras, que eu tenho certeza que tem aí esse interesse, acho que é só para ficar claro para todo mundo, né? Claro, claro. Você diz para o almoço ou para o marketplace? Não, eu digo para o marketplace mesmo. Marketplace. Renato, você pode voltar, por favor? E, Roberta, esses valores, eles mudam de acordo com o tamanho da empresa, entre... Perceito. Até 10 funcionários é um preço, até 11 funcionários são outros preços, são outros valores. Até 30 de abril tem esse valor de early bird, que é entre 600 até praticamente 2 mil dólares. Eu sempre costumo falar que a gente está, principalmente por ser do Brasil, a gente entende da conversão, a gente tenta uma negociação para flexibilizar isso. Esses são os valores de early bird, já estão diferenciados, já estão reduzidos, mas a gente pode tentar fazer alguma negociação para facilitar, porque a gente sabe que é pelo câmbio, pelos desafios que isso pode implicar. Mas para o marketplace, para os fornecedores, esses são os valores, entre 600 a 2 mil dólares. Agora, Renato, você pode botar, por favor, na Expo, porque, Roberta, também é uma... Sem dúvida, e o que eu sugiro para vocês, como líderes, se a gente puder e, de repente, até estender essa provocação para os outros destinos também, para a gente pensar em como a gente consegue mobilizar cada... mais parceiros numa perspectiva de a gente ter um valor diferenciado para irem, quanto mais empresas, melhor. Então, a gente fazer uma espécie de um cooperado de destinos, alguma coisa que valha a pena a gente, enfim, como Visit Rio, ajudá-los nessa perspectiva aí. Está bom? Me super, me coloco à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria... Só para... Desculpa, Leandro. É porque nós temos uma tarifa especial realmente para os membros brasileiros. A gente... É bem significativo. Isso, desculpa, Clóvis. Eu acabei só justamente de falar isso. Eu mandei aqui no link no chat para vocês. Se vocês pegarem esse último link, essas são as tarifas específicas para o nosso mercado da América Latina, África e Ásia, que são tarifas específicas para o mercado brasileiro. Então, elas têm um descontinho sobre esse valor que foi falado pelo Leandro. Então, é bacana porque assim... É um ótimo descontão. Olha, de R$495 vai para R$295. São R$200. São preços legais. Isso é uma coisa que a gente... Como eu estou trabalhando com a GLETA há sete anos, nessa posição, eu sempre trago para eles essa informação de que para nós, no Brasil, a gente tem a nossa exchange rate. A gente tem um câmbio que tem que ser pensado e a GLETA sempre pensou nisso. Nós temos realmente condições especiais aqui. Desculpa a gente não ter colocado porque nós tínhamos também planejado nossos amigos de Portugal. Então, a gente ficou nessas informações que o Leandro passou para vocês. Mas temos aí... Vai ser um prazer. Daqui a pouco eu estou... Eu estava esperando essa nossa apresentação aqui para poder dividir isso com todo mundo. Agora, queria abrir aqui e deixar aberto para perguntas também. Que perguntas vocês têm sobre o Accredited, sobre a convenção, sobre membership? Qualquer coisa que vocês queiram saber, por favor, fiquem à vontade para perguntar. vocês vão mandar essa apresentação para todas as pessoas que estão aqui hoje nesse webinar. Vamos mandar, sim. E está sendo gravado uma coisa importante também. Os Connect Calls da GLETA, mesmo os anteriores, estão todos eles no nosso site. Então, se de repente você quiser entender algum outro destino, alguma outra informação e vai estar também disponível. Então, a partir de agora também quando a gente vai fazer a gravação vai ficar disponível para que mais pessoas possam entender, compreender o que nós estamos informando. Exatamente. Aqui em português, né? E, Roberta, Wagner, eu vi que você comentou aqui também e todos, caso queiram enviar uma mensagem individual para a gente, caso tenha uma dúvida aqui, a gente sabe a quantidade de informações que são divulgadas e se para a gente que organiza são várias informações, imagino vocês que não estão por dentro da organização do evento o quanto pode ser confuso de vez em quando. Então, caso queiram mandar até uma mensagem via WhatsApp ou caso queiram fazer uma ligação um a um para a gente tirar algumas dúvidas, para ver o que fica melhor na estratégia de vocês, que a gente fica só satisfeito se ficou bom para vocês, senão não tem negócio para a gente. A gente quer ver todo mundo satisfeito, todo mundo atingir os seus próprios objetivos e é assim que faz a convenção da GLTA ser um grande sucesso. Então, a gente está mais do que à disposição para ajudar vocês mesmo para tomar a melhor decisão de acordo com o que vocês precisam. Um último ponto que a gente acabou esquecendo de dizer é que a gente tem um sorteio. Então, para todos aqueles que participaram da nossa reunião aqui, a gente vai sortear um registro para a convenção gratuito. Então, fiquem aí de olho no e-mail de vocês, o sorteado vai receber um e-mail falando que você recebeu um registro gratuito. Uma outra informação é que a gente fala da Brian Supply e falamos do LGBT Expo, mas também nós temos várias outras possibilidades desde do aplicativo que nós fazemos para a convenção, nós distribuímos material. Então, existem outros fatores que podem ajudar também a participação, de entregar material, entregar um brinde, alguma coisa. Mato Grosso do Sul, por exemplo, ano passado, em Porto Rico, fez uma coisa mais completa. Ela participou do Brian Supply, participou do LGBT Expo e ainda eu tive a honra de apresentar o filme novo de Mato Grosso do Sul para o destino LGBT. Então, são coisas assim que a gente pode fazer. Acho que pensar no Zaka como várias outras possibilidades que a gente vai apresentar para vocês. Inclusive, Clóvis, eles patrocinaram as garrafas sustentáveis que, por acaso, Roberto, eles estão muito por causa da sustentabilidade e foi uma ideia que a gente teve. Eles imediatamente compraram a ideia, foi um sucesso. Então, tem diversas oportunidades ainda de patrocínio, a gente vai mandar o DEC para vocês. E, de novo, eu sei que são várias informações, podem agendar a reunião com a gente à disposição por aqui. Que é isso, gente. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta agora, eu acabei de colocar os e-mails aí do Leandro, do Clóvis e o meu. Fiquem à vontade, como o Leandro falou, a gente está sempre à disposição de vocês. E é isso. Muito obrigado por participarem aqui da nossa reunião, do nosso call em português. E estamos à disposição de vocês. Obrigada, gente. Podemos fazer uma foto, hein, Clóvis? Aqui, a minha também. Vamos, por favor. Quem faz a foto aí? Quem faz? Eu fiz um print da tela. Está ótimo. Faltou a sua, dona Débora? A minha não está aqui, rô. E a minha do Mato Branco está guardada. Está lá, quase que eu não tenho, acho que eu não tenho mais, acho que eu já distribuí elas todas. Eu uso mesmo, eu não peguei para mostrar na reunião que você está aqui, não, eu uso mesmo, está aqui na meia, mesmo trabalho. Que bom, é para ser usado mesmo, muito bom. Obrigada, gente. Obrigado a vocês, prazer. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Obrigado. Vontem conosco. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Tchau, gente.